Que piropa é poeira, é arte e barulho, levanta a mão mesmo É isso aí, vou puxar, sai? Posso puxar? Vamos lá, o chão não sei o que eu vou lá Nós é cachorro vira lata Nós mijar no entrando O que vocês querem ver? Se só levantar a mão Quem passou desodorante O que vocês querem ver? Jogue! Oh, 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 oh Começo atacando no beat Tô sem limite Vou fazendo de um jeito que é da hora E vou mostrando pra você Que eu rime, minha rima é na hora Até porque livro de uma palavra Sabe que agora você fica com cara de bobo Sabe o que eu dei mais do que um cordeiro Um cordeiro com atitude de louco Só que essa vida que você não entende Forma um ataque de sensacional E é por isso que agora na base Você chega e você toma um pau Fiz a vitória Manda derrota Hoje te mostro como se faz gol Até porque tá em GR Sabe que agora eu chego e dou show Você não dá show Agora rima aqui em brasa Você é um lobo Eu sou um porquinho Mas eu mando você voltar pra sua casa Vem, vem, vem Aê Eu posso parar Até pra pensar Porque você sabe que eu vou voltar Você quer fazer flow, flow Então você vai tomar Olha Olha Tá bom Tá bom Gostou nas rimas do Waldir! Diferente mesmo, muito barulho pegou todas as rimas da Bikivi! Bikivi 1 a 0, isso no que vai? Volta! Bikivi 1 a 0 E aí, puxa um grito! Eu vou chamar o família! Ô, a mina acabou de dar uma massa no meu ar, vocês não estão gritando ainda! Pelo amor de Deus! Essa é a história do ano que te chamava! A não deixava! A não deixava! Essa é a história do ano que te chamava! A não deixava! A não deixava! A não deixava! A não deixava! Agora toma grito na sua cara Agora com esse susto pode ter certeza que você não dispara, não dispara Você não pensa, pode crer que eu vou te largar nessa cara Pode crer que fica massa Você falou que a sua lança tá amassada Eu vou vender ela igual a tia que eu vendo lá em casa Eu vou ter a grita por você Sabe que agora eu não corro Eu vou ter a grita por você Você não ouviu o barulho, só me pedindo socorro Qual que é da vida? Fala aí pra mim Eles estão gritando, isso entrou na sua mente Até porque vou te mostrando Nessa batalha você é inconsequente Dive de barulho, diga até de vibe Vou mostrando agora, minha voz é boa Eu sou diferente, eu sou um degraut É uma até se tiver só três pessoas Qual que é da vida? Ai, se eu for ter um, vai ser assim brada Eu sou um porquinho, mas eu fecho o cuquinha Porque eu sou o Deus que voltou pra minha casa Uou! Vencerou! 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 E me começa! Aplausita em mira Dois versus três largos Primeiros em inicientes Batalha dos estudantes, essa é a nossa gangue, o que vocês querem ver? Sague! Batalha dos estudantes, essa é a nossa gangue, o que vocês querem ver? Sague! Só que a gente é da mesma quebrada, mas agora sua ahima é tonta Você voltou pra sua casa, depois que eu deixei a quebrada pronta Você voltou quando já tava tudo construído, meu pano aí tá batida Você saiu quando ela tava destruída Tava destruída buscando uma melhora E eu vou mostrando nessa, você não decola Só que eu vim primeiro, então vai se fuder Não é questão de quem chegou, é questão de quem vai manter E eu cheguei até depois E mesmo assim eu tô carreglando essa porra nas costas Por isso que agora é sem direito de resposta Eu sou foda, você gosta ou não gosta Carregando as costas de ó, mano que eu vou te matar Sabe o que agora eu faço, eu vou te assassinar Até porque vou rimando Sabe que agora no rap é assombro, carregando as costas que são suas asas Mal colocadas são presos no ombro São presos no ombro, mas agora assim eu não minto Eu tô com meu pé cansado, por isso no bicho eu levito Por isso que eu peço no olho e rimo com meu coração Porque quando eu rimo, eu até vou te faltar, ai no meu pulmão Eu tenho um ego, mas não sei, sabe o que eu faço Hoje eu te mato, não tenho um ego Você tá levitando, só falta deitar na cama de pego Só que tá feita, 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 feita E vira o piquinha da gai Hoje eu te mato na estudante, estudando que hoje eu tô na paz Aê família, vocês ouviram a rima, certo? Terceiro round, cê é louco, biquim, vi, pauzinho Montes demais, aê, por ano de rima Quem gostou das rimas da biquim, vi, faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos, por pauzinho Tchau! 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 Tchau!